Olá, confira as notícias que são destaque no site da APUFSC Sindical. Na quarta-feira, o sindicato promoveu um debate sobre o documento base da Conferência Nacional de Educação de 2024. O evento teve a participação do ex-presidente da APUFSC e atual diretor de políticas educacionais do Proifes Federação, Bebeto Marques, e de Rita Gonçalves, membro da coordenação do Fórum Estadual Popular de Educação. Bebeto apresentou o documento que servirá de referência para as conferências municipais e estaduais de educação que precedem a nacional. Os debatedores ressaltaram que a participação da categoria docente nas conferências é fundamental, já que, a partir da Conai 2024, será elaborado o novo Plano Nacional de Educação para os próximos 10 anos. Ainda sobre a Conai, confira a agenda dos eventos que serão realizados na Grande Florianópolis. No dia 7 de novembro, será realizada a plenária sobre o Eixo 4 em São José, Palhoça e Florianópolis, e sobre o Eixo 7 em Santo Amaro da Imperatriz. Já no dia 8 de novembro, será discutido o Eixo 1 em Antônio Carlos, São Pedro de Alcântara e São Bonifácio. A conferência regional está marcada para o dia 13 de novembro, das 9h às 5h30, e será online. Essas etapas são organizadas pela Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Já a conferência estadual está agendada para os dias 1º e 2 de dezembro, e deve ser realizada remotamente. A Conai 2024 está marcada para os dias 28 a 31 de janeiro. Saiba como participar no site da UFSC. A UFSC apresentou a produção universitária à comunidade na 20ª Semana de Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação, a CEPEX. Nesta edição, o evento teve mais de 70 estandes com apresentação de projetos, 3 mesas temáticas, cerca de 100 minicursos, além das rotas temáticas, com 60 atividades. Durante a cerimônia de abertura, as autoridades ressaltaram que a CEPEX busca a conexão entre comunidade acadêmica, estudantes de escolas da região e famílias, além de servir para apresentar a produção científica da universidade à sociedade. A diretoria da UFSC Sindical encerrou nesta semana uma série de eventos especiais para celebrar o Dia dos Professores e Professoras. Na segunda-feira, teve café especial no Rau do CCA. Na terça, foi a vez do CCB. Na quinta-feira, o encontro ocorreu no Rau do Prédio Administrativo do CDS. E na sexta, no Rau da Engenharia Elétrica, no CTC. Já em Curitibanos, a confraternização é nesta sexta-feira, às 18h, na sede do sindicato. Leia essas e outras notícias em apufsc.org.br. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma